O zagueiro Rafael Vaz, destaque do São Bernardo nesse campeonato paulista, negocia com a direção do Vitória. No vídeo hoje quero trazer aqui os detalhes sobre esse bom jogador que já passou pelo clube que eu torço, que no caso é o Goiás, quais foram os seus números naquela temporada na Série A do Campeonato Brasileiro, comparar também com essa disputa do seu bom paulistão em 2023. Será que faz sentido a sua contratação para a Série B? Até quando vai o seu contrato no São Bernardo e as suas principais características de jogo? Quero conversar com vocês, o seu desempenho, os seus pontos fortes e negativos. É um zagueiro confiável ali na zaga, enfim, a gente sabe que ele faz muitos gols, mas na parte defensiva contribui também o que a gente espera de um bom zagueiro na Série B e também os seus números nos últimos anos. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like e também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Lembrando que gravamos diversos vídeos do Vitória aqui no nosso canal, inclusive vou deixar a playlist do Leão na tela final, tá bom? E o meu canal do Goiás chama Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Outro recado que eu quero passar para você é dos jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira que você pode palpitar lá na oleplayers.bet. Sempre com as melhores cotações do mercado, por exemplo, no jogo entre Águia de Marabá e o meu Goiás se enfrentando às 7 horas da noite. Você pode palpitar também no jogo bom entre Ituano e Ceará nessa segunda fase da Copa do Brasil. Nova Iguaçu, que acabou eliminando no Vitória, né? Acaba recebendo agora o Nova Mutum do Mato Grosso. Teremos também CRB e Operário do Mato Grosso do Sul. Botafogo e Brasiliense. Ipiranga e Bragantino. E muito mais. Teremos Copa Verde e UEFA Champions League. Você pode palpitar tudo isso, né? Na disputa também da Copa do Nordeste do Vitória nos próximos dias. Lá na oleplayers.bet, o link que você encontra aqui embaixo na descrição. E também no primeiro comentário fixado. Lembrando que no valor do seu primeiro depósito, até R$ 200,00. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa negociação da diretoria do Vitória com o zagueirão Rafael Vaz. 34 anos de idade. Um dos destaques desse esquema de três zagueiros do São Bernardo na disputa do Campeonato Paulista. Onde ele participou de 13 jogos. Todos eles como titular. Um também na disputa da Copa do Brasil. Teve uma média de 90 minutos dentro de campo. Dificilmente era substituído. E levou apenas quatro cartões amarelos na disputa do estadual. Com o encerramento da competição. O São Bernardo que terá a Série C do Campeonato Brasileiro pela frente. O Rafael Vaz fez esse contrato apenas até o final da disputa do Campeonato Paulista. Ficando livre no mercado. E essa informação lá do pessoal da Rádio B News de Salvador. Garantiu essa negociação com o Rafael Vaz para a sequência do ano. E também uma confirmação neste último final de semana do site Globo Esporte. Dos seus 13 jogos. Como eu falei para vocês. Todos eles como titular. Um gol marcado. A última atuação neste último dia 11 de março. No último final de semana. Se eu não estiver enganado. No sabadão. Nessa partida das quartas de finais contra o Palmeiras. Acabou perdendo por apenas 1x0. Mas o regulamento de apenas um jogo. Acabou eliminando o São Bernardo da competição. Rafael Vaz de fato foi um jogador importante. Vou inclusive deixar o seu mapa de movimentação. Nessa disputa do Campeonato Paulista. Passando aqui para vocês. É muito bom. Se a gente imaginar por exemplo. Para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Já é um jogador acostumado. Com grandes níveis de jogos. Grandes competições. Não só aqui no futebol brasileiro. Mas também quando saiu para o exterior. Tanto na Universidade de Chile. Onde ele disputou por exemplo a Copa Libertadores. Na temporada de 2018. E também lá no Alcor. Essa equipe do futebol do Catar. Nas temporadas 2021. E também até a metade do ano passado. Quando defendeu o Havaí. Na Série A daquele ano. Com a camisa do Havaí. Foram 18 partidas na temporada passada. Grande parte delas também como titular. 16 delas como titular. Não marcou nenhum gol. Com o seu encerramento de contrato. Ainda no mês de novembro. Encerrou a sua passagem no Leão. E ficando livre no mercado. Quando fechou com o... Agora no caso do São Bernardo. Em relação por exemplo. As suas principais características de jogo. O que eu costumo observar ali do Rafael Vaz. Um metro e oitenta e oito de altura. Mesmo assim ele é muito bom. Eu diria na bola aérea. Mas às vezes comete alguns erros na bola aérea defensiva. Quero conversar direitinho aqui com vocês. Ele é muito bom para a saída de jogo. Principalmente em lançamentos. Inclusive segundo vários dados. Ele é o jogador que mais acerta essa inversão de jogo. Lançamentos. Essa bola longa. É uma especialidade do Rafael Vaz. Seja por exemplo para lançamentos. Até mesmo cruzamentos. Se ele estiver ali próximo da linha de fundo. Por que não? Pegando um rebote de um escanteio. E finalizações de longa distância na parte ofensiva. Então é um jogador que marca muitos gols. Seja de falta. De cabeceio também. Pelo meu Goiás na Série A de 2019. Começou aquele ano muito desconfiado. Nossa senhora. Toda bola que ia no Rafael Vaz. Naquele início de Série A. Era um sufoco danado. Parecia que ele não ia conseguir dominar. Ia embaranar uma hora ou outra com a bola. Inclusive cometeu alguns erros defensivos no começo do campeonato. Mas com o time se ajeitando. E também teve vários ajustes do próprio técnico Ney Franco. Naquele momento para a temporada. Aí sim. Aquele jogador que começou muito desconfiado. Pegou uma confiança interessante. Foi um jogador sim importante na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Sendo bem qualificado. Não me diria que virou um craque na saída de jogo. Dominando tudo. Acertando todos os passos. Nada nesse sentido. Mas potencializou as suas principais boas características. A saída de bola longa. Com os lançamentos. As inversões de jogadas. Principalmente para o Michael. Um jogador de muita velocidade. Naquela Série A do Campeonato Brasileiro. E na questão ofensiva. Contribuía bastante. Principalmente nas bolas paradas. Em cobranças de falta. Principalmente de longa distância. Aquelas pancadas mesmo. Marcou muitos gols. Principalmente no Serra Dourada. Na Série A de 2019. E também nos escanteios. Marcando alguns gols também. Com seus 1,88m de altura. Como eu falei. Às vezes cometi alguns erros. Na parte defensiva. É bom a gente ressaltar isso também. O Goiás teve a pior defesa da Série A. Daquele Campeonato Brasileiro de 2019. Não foi rebaixado. Muito pelo contrário. Ficou na décima colocação. Passou bem longe. Da zona de rebaixamento. Mas teve a sua pior defesa. Mesmo com um goleiro fantástico. Que no caso era o Tadeu. E na zaga com o Rafael Vaz. Ao lado do Fábio Sanches. Não acho que o principal fator tenha sido o Rafael Vaz. Muito pelo contrário. O Goiás tinha dois laterais muito frágeis. E também o primeiro volante. Não tinha essa característica de muita marcação. O time ia muito para a frente. Tinha o Michael. Que fazia vários gols. Mas a zaga. A defesa em geral. Não era muito bem consolidada. Não vejo o Rafael Vaz. Dentro dessa lista de principais bobeiras. Em 2020. Aí sim. O Rafael Vaz. Ele teve mais pontos negativos. Do que positivos. Naquele começo de temporada. Fazendo muitos pênaltis bestas. Principalmente. A bola batendo na sua mão. Porém. Ainda assim. Tinha algum fator decisivo. Tinha uma boa cabeçada. Algumas finalizações. De longa distância. Então é como eu falei para vocês. Precisa estar concentrado. Motivado. Para o seu próximo desafio. Se o time encaixar bem. Utilizando. Potencializando. As suas principais características de jogo. É sim um zagueiro interessante. Na saída de bola. Tem essa qualidade. Tem uma experiência. Essa malandragem. É muito importante. Dentro do futebol. Principalmente mantendo. A sua boa forma física. Pode não ser aquele zagueiro. Que vai ser. 100% confiável na zaga. Isso eu acho que quase nenhum é. Porém. O Rafael Vaz. Ele consegue entregar algo a mais. Na parte ofensiva. E isso sim. Vale muito a pena. Mesmo sabendo que uma hora ou outra. Ele pode sim. Cometer um erro besta. Acho que é normal de qualquer zagueiro. Mas como ele é muito conhecido. A torcida do Flamengo. Do Vasco da Gama. Pegava muito no seu pé. Acaba que todo o clube que ele vai. Fica um pouquinho manchado. Não vejo o Rafael Vaz dessa forma. Tem as suas limitações. Principalmente uma outra bola. Que bate na mão. Um posicionamento ali no meio da grande área. Porém. Sendo muito bem trabalhado. Dá sim muito certo. É só a gente ver por exemplo. Esse exemplo. Dele agora. Na disputa do Campeonato Paulista. Só antes de seguir o nosso vídeo. Hoje. Quero passar o recadinho da DG Store. Loja de camisas esportivas. Para você adquirir uma como essa daqui. Que eu estou utilizando. Do Milan. Ou de Portugal. Ou por exemplo. Da Atalanta. Do futebol italiano. Lá você encontra vários modelos como esse. A partir de R$129,90. Com um frete incluso para todo o Brasil. Personalização. Com o seu nome e número nas costas. Como essa daqui. Que eu estou mostrando. Da Atalanta. Você encontra a partir de R$159,90. Com frete para todo o Brasil. A DG Store também. Que tem uma loja física. No centro de Belo Horizonte. Vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição. Já vai lá. Chama eles. E falando. Você vindo aqui. Pelo nosso canal. Se eu falar. Olha. Eu vim lá pelo Guilherme. Do Black Card. Você garante 10% de desconto. No valor da sua camisa. Fechado. Vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição. Você encontra também. No primeiro comentário fixado. Então basicamente é isso. Como eu falei para vocês. Para o Vitória. Contar com uma zaga segura. E ao mesmo tempo. Que potencialize. Esse jogo ofensivo. Do Rafael Vaz. O que eu indicaria. Ter dois laterais firmes. Principalmente de boa marcação. Um outro zagueiro. Principalmente pelo lado direito. Um cara que fique mais. No sistema defensivo. Um outro bom lateral. Para dar esse equilíbrio defensivo ao time. E também. Um volante na cabeça de ar. Eu diria que o Goiás. O que ele penou muito. Naquela defesa mais vazada. Na Série A de 2019. É porque os dois laterais. Vaz eram muito desconfiáveis. E também. O primeiro volante. Não era tudo isso de marcação. O zagueiro junto com ele. Era o Fábio Santos. Até fez algumas partidas boas. Mas não era aquele principal zagueiro. A nível de Série A. Por exemplo. Do Campeonato Brasileiro. Então. Totalmente normal. Não vejo com grande falha do Rafael Vaz. Vejo ele muito mais com pontos positivos. Do que negativo. Apesar como eu falei para vocês. Essa imagem dele. Que acabou ficando muito queimada. Pela torcida do Flamengo. Do Vasco da Gama também. Porém. Mesmo com a torcida pegando aqui ou ali no pé. Foi sim um bom jogador. Nas suas passagens. Para passar aqui rapidamente. Um pouco mais de detalhes. Sobre a sua carreira. Já conversei com vocês. Sobre a sua característica. Pode fazer essa função. Mesmo com três zagueiros. Mas principalmente atuando. Pelo lado esquerdo no campo. Às vezes no São Bernardo. Subia até como um zagueiro. Pelo lado esquerdo. Já jogou por exemplo de volante. Lá no Vasco da Gama. É sim muito versátil. Mas tem essa característica. Principalmente do zagueirão. Pelo lado canhoto do campo. Começou a sua trajetória. Nas categorias de base. Ele passou no Corinthians. No Paulista. No Grêmio Barueri. E no Palmeiras. E foi estrear apenas no Gama. Na disputa do Campeonato Estadual. Da temporada de 2007. Passou também no Oeste. No Bahia. Na temporada de 2008. No Iguaçu. No Crack de Catalão. Em Goiás. E o seu primeiro grande destaque. Aqui no futebol brasileiro. Dá para dizer que foi lá na Votopuranguense. Na disputa ali de 2010. Na reta final do ano. No Campeonato Paulista. Da segunda divisão. Posteriormente chegou no Paraná Clube. Onde fez a Série B de 2011. Com 11 partidas naquele ano. Marcou ali alguns gols. Alguns gols. Olha só. Embaranando com a palavra tão simples. E foi para o Vila Nova. Rival do Goiás. Naquela temporada de 2012. Também fez uma boa Série B. Do Campeonato Brasileiro. Durante todo o ano. Foram 37 jogos. Com 10 gols marcados. Já mostrando ali também. O seu faro artilheiro. Na temporada de 2012. Tanto é que na temporada seguinte. Em 2013. Foi negociado com o Ceará. Ele fez ali. 14 jogos no total. Com 3 bolas na rede. Na disputa do Campeonato Estadual. E também 2 partidas na Série B. E foi negociado com o Vasco da Gama. Na disputa também da Série A. Em 2013. Foram mais 14 partidas. 3 gols. 2014 no Vasco. 12 jogos. Com apenas 2 gols marcados. Participando também de algumas partidas. Na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. 2015 mais 10 partidas. Teve ali alguns problemas de lesões. E 2016 começou muito bem. Sempre sendo esse zagueirão artilheiro. Marcando gols lá na frente. Às vezes até mesmo como quase um centroavante. Foram 4 gols marcados em 11 jogos. Acabou sendo negociado com o Flamengo. Onde entre amor e ódio. Juntamente com a torcida. Fez 32 jogos em 2016. Com assistência. E mais 47 atuações. Com 2 gols marcados naquela temporada. Inclusive um deles contra o Vitória. Naquela última rodada da Série B de 2017. Eu mesmo sendo torcedor do Goiás. Assisti a muitos jogos do Vitória. Ainda assisto. Mas principalmente na Série A em 2017. 2018. Sempre gostei muito de acompanhar. Principalmente no Barradão. Em 2018 ele foi para a Universidade de Chile. Como eu falei para vocês. Jogou bem inclusive. A Copa Libertadores da América. Foram 29 jogos no ano. Com 3 gols marcados. E essa sua passagem no Goiás. 48 jogos. 7 gols marcados. Passou também no Havaí. No futebol dos Emirados Árabes. E agora por último. No São Bernardo. Quero saber a sua opinião. Rafael Weiss. 34 anos de idade. Esse experiente zagueiro. Pode agregar na Série B do Campeonato Brasileiro. Ou não. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo. Nos comentários. Bom. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever também no nosso canal. E ativar as notificações. Para sempre conferir os vídeos novos. Aqui no YouTube. Do Black Card. Eu vou deixar aqui na tela final. A nossa playlist do Leão. Aqui no nosso canal. O Instagram. Do Black Card. Também. Arroba. Black Card. O FUT. Você encontra aqui embaixo. Também. O meu canal do Goiás. E os nossos parceiros. A DG Store. E também. A oleopilhas.bet. No primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês. Foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Valeu galera.